É preciso que haja comprometimento, respeito, para que se tenha confiabilidade sem o que não existe democracia. A base de uma cultura democrática se dá assim e nós, servidores públicos, temos muito mais o dever de respeito. Porque sem isso se tem, presidente, eu vou usar aqui uma expressão que é do Carnelute, mas que se aplica ao abuso de poder no processo civil, mas que serve aqui, que é o que o Carnelute chama de consciência de perverter. Quer dizer, diz o Carnelute, a consciência de saber que não tem razão e ainda assim expor como se estivesse sabendo que não a tem. E com isso se perverte a confiabilidade, ele diz, do processo e isso vale também não apenas para o processo democrático, mas para o processo judicial, mas para o processo democrático como um processo político, que é dever de todos nós, cidadãos, muito mais dever que nós, servidores públicos, temos. Isso aconteceu, está comprovado, eu estou transcrevendo no meu voto todas as passagens que demonstram. A nobre defesa afirma que teria havido um diálogo institucional. Não me convencem as razões, porque quando se afirma, por exemplo, que quem atenta contra as eleições e a democracia, quem faz isso? O próprio TSE, diz naquela ocasião, o primeiro investigado.